Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. Caras, hoje eu quero trazer pra você um jogo que já tá me deixando arrepiado só por conta dessa música, antes mesmo de mostrar pra vocês em si. They Are Here é um jogo de terror alienígena e que as pessoas que me conhecem muito bem já estão ligadas que eu tenho um certo... Mano, eu não... Porque poucas coisas eu tenho medo nesse mundo e uma delas é ET. Sério, eu morro de medo de ET, tá ligado? Desde criança. Só que eu sou aquele... Minha mulher mesmo fala Pô, o Kalil é cagão, morre de medo de ET, mas sempre fica assistindo coisa de ET, documentário e não sei o que, e não sei o que. Então quem me conhece mais, né, intimamente e tal, sabem que eu morro de medo de aliens. Mas não é aliens tipo o filme do alien, não, é ET, tipo o zoião, cabeção, aquela coisa, abdução, essas coisas, né. E eu não tava sabendo sobre esse jogo, nunca tinha ouvido falar de They Are Here, né, eles estão aqui e tal. Mas um amigo em particular que sabe que eu morro de medo dessas coisas, né, mandou pra mim o link de um vídeo do Max. Aliás, Max, beijo meu lindo, tudo bem? E onde o Max trouxe, né, a demonstração desse jogo, que é o que nós vamos jogar aqui também e tal. E ele falou, Kalil, tu tem que jogar isso, tu tem que jogar isso, tu tem que jogar isso, querendo me ferrar, né. E eu falei, tá bom, eu vou jogar, eu baixei e eu quero jogar aqui com vocês. Não vi o vídeo do Max, né, só vi ali o início e tal, falei, não, isso aqui eu vou ter que jogar com o pessoal, porque eu morro de medo, mas eu vou atrás, né. Então assim, é um jogo indie, pelo que eu tô vendo aqui, versão demo, baixei na Steam, tá. Fica aí a dica pra quem gosta também. Não faço ideia de como o jogo é, mas mano, só desse começo... Olha, juro pra vocês, mano, por Deus, cara, eu tô arrepiado. Apaguei todas as luzes, só tô deixando a luz mesmo das telas aqui pra me iluminar e tal, tentar colocar a maior imersão possível, né. E vamos lá, caras, vamos lá, vamos ver qual é que é desse jogo aqui e vamos ver se dá medo, se não dá, enfim. Já tô assustado? Será que dá medo? Enfim. Deixa aqui o seu like pra que muito ajuda, né, o trabalho que a gente faz aqui. E se você não é inscrito, já fica o convite, seja muito bem-vindo, se inscreva no canal e ative o sininho, né, pra não perder nada, mano. Eu tava dando uma olhada aqui no controle, eu acho que não tem nada no controle, talvez seja só no mouse mesmo. Deixa eu só mudar meu... Pera aí, deixa eu arrumar isso aqui, beleza, eu acho que agora dá. É só no mouse mesmo, ó. Então vamos ver qual é que é. Fenômenos inexplicáveis ocorreram na fazenda Grace Wood na noite de 7 de agosto. A família Sherman testemunhou luzes brilhantes no céu, brilhantes no céu, né, movendo a uma velocidade vertiginosa sobre o campo de milho. Vamos lendo aí, pessoal. Velocidade eficiente depois... Todos os animais enlouqueceram. O cachorro ficou agressivo. Ó, acho que dá pra ler tudo, então vamos lá. As luzes se moviam em uma direção caótica e em velocidades diferentes e depois de algum tempo desapareceram. Este estranho comportamento no céu foi observado à noite, no mesmo horário, ao longo de cinco dias. De acordo com o dono da fazenda, todos os animais enlouqueceram. O cachorro ficou agressivo, tentou atacá-lo e mordeu-o. As crianças reclamaram que alguém estava passando por debaixo da sua janela. Ai, mano. O próprio fazendeiro Peter Sherman, trabalhando no campo, viu uma figura estranha que não parecia uma pessoa. O que é isso? Um engano deliberado? Vontade de atrair atenção? Ou uma sensação de invenção alienígena? A jornalista Taylor Fox vai à fazenda Grace Wood fazer uma reportagem fotográfica para um jornal local. Então, acho que é nós, né? Vamos lá. Vamos explorar a casa. Não funciona. Está bonitão o jogo, né? Ó, ó, ó. Esse é um jornal antigo sobre círculos nas plantações e outros fenômenos inexplicáveis. Parece que isso está acontecendo aqui há algum tempo. Por que eu não sabia disso? Deus, meu Deus. O barulho da geladeira. Na foto, membros da família Sherman. Ok. Aparentemente, pertencia a uma garota desaparecida. Se escutar com atenção, poderá ouvir sons muito estranhos. Estão ouvindo? Negan? Ó os barulhos do lado. Tá. Na foto, ok. Esse é o quarto da filha. À noite, ouvi um barulho estranho. Quando entrei no quarto, ela não estava na cama e a janela estava aberta. Tenho certeza que ela foi sequestrada por essas criaturas. Ai, meu Deus. É... É... É Megan. Megan, Megan. Parece que a filha desaparecida do agricultor fez esse desenho. A folha tem desenho. Ah, mano. Olha no desenho ali, mano. Mano. Ó, o ET matou o cachorro deles. E ela ficou triste. Uma casinha. Beleza. Isso aqui deve ser o quarto do pai, né? Eu aprendi muito sobre essas criaturas. São chamadas de greys. Mano. Este... Ai... Esses não são pequenos homens verdes, mas sim criaturas grandes, assustadoras e perigosas. Basicamente, são descritos da seguinte forma. Cabeça grande, desproporcional ao corpo, sem cabelo. Olhos negros, sem fundo. Pele cinza. Membros finos e longos. As vozes deles não se parecem com nada. Véio. Esses alienígenas são muito agressivos com as pessoas. Tudo começa com luzes brilhantes no céu perto da casa, que se movem ao longo de uma certa trajetória. Ao mesmo tempo, o sangue sai do nariz, começam as fortes dores de cabeça e zumbido nos ouvidos, e os animais nesse momento ficam furiosos. Depois, as pessoas têm falhas de memória, períodos em que não se lembram de nada. Quando recuperam, descobrem que estavam em lugares estranhos, por exemplo, no meio de um campo ou na estrada, a vários quilômetros de casa. Para alguns, voltaram terríveis fragmentos de memória. As pessoas se lembravam de experiências terríveis. Os alienígenas estabeleceram o controle sobre sua consciência e influenciaram a psique. Também foram encontrados vestígios no corpo, mais especificamente cortes. Ao apalpar, se sentia um espessamento, um objeto estranho que se movia sobre a pele. Mano. Ai, mano. Mano, nem foda. Cara, é sério, eu tô com a barba toda arrepiada, velho. Eu juro pra vocês, é o meu ponto fraco com essas porra. Velho. Ali no rótulo, ali tá. Eu encontrei o meu antigo diário, onde tenho 15 anos. Como poderia ter esquecido isso? Aí no texto. O que ele escreveu quando ele tinha 15 anos. Hoje foi o dia mais espantoso e assustador da minha vida. Já vi alienígenas. Os meus pais acham que estão mentindo, mas isso é verdade. Estava a pescar em um cais abandonado no rio. De repente, ouvi um barulho ensurdecedor vindo atrás de mim e me virei. Um disco enorme, com quatro luzes ou janelas, piscando. Girava muito baixo sobre o solo. Senti um golpe que pareceu me atirar para o ar. Eu fiquei suspenso, como se estivesse sem peso. Tudo ao meu redor se tornou incrivelmente brilhante e perdi a consciência. Me lembro de ver três alienígenas com a pele cinza e olhos grandes. Eles me colocaram na mesa. Era como se eu estivesse enraizado nela. Eles estavam parados perto de mim. Pareceu que eles comunicavam telepaticamente um com os outros. Então, um deles apareceu e fez algo na minha cabeça. Não me lembro de mais nada. Acordei em Pierce de noite e nem sei como cheguei em casa. A minha cabeça zumbia. Voltei para casa como se estivesse delirando. Em casa, encontrei vários cortes no meu corpo e dois orifícios pequenos atrás da orelha. O que foi isso? Eu tenho medo de dormir. Eu tenho medo de dormir. Ai, ai meu Deus Ai, caceta Mano, vocês estão ouvindo isso? Cara, eu estou todo arrepiado Mano, luz, luz Mano, luz, luz Mano, 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 luz no Instagram pra participar de sorteios e conhecer o nosso espacinho. Obrigado por tudo, gente, até a próxima. Valeu! Isso é louco, mano.